Estamos de volta e hoje dia nacional da doação de órgãos falando sobre esse tema, as dificuldades enfrentadas por quem precisa de um transplante e a importância desse gesto de solidariedade. E agora a gente recebe também aqui no estúdio Rosana Noten, que é coordenadora da Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Olá Rosana, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Rosana, no bloco anterior nós começamos a conversa com a Lúcia e a gente chegou justamente na questão de que os hospitais estão realmente preparados para esse processo de fazer o transplante desse órgão que é recebido, se os profissionais estão preparados. Como é que a gente pode caracterizar hoje os nossos hospitais aqui no estado, aqui na região? Bem, o Rio Grande do Sul tem historicamente um papel bem importante nessa questão de doação. Durante muito tempo, inclusive, nós fomos formadores de recursos humanos fora do estado, ao longo de todo o Brasil. A gente vive um período, digamos assim, de certa estabilidade, uma certa acomodação, especialmente na década passada. E agora, desde 2008 para cá, a gente vem tendo uma melhora gradativa. Isso se deve a várias coisas, mas a gente acredita que pela frequência da morte encefálica, só os hospitais muito grandes podem ter essas estruturas completas dentro do próprio hospital. A gente tem que lembrar sempre que toda essa complexidade, a burocracia que se diz a respeito do processo de certificação da morte encefálica, é super necessária, né? Para que a gente tenha segurança social em relação à certeza da morte, em relação à certeza dos processos. Então, a gente, em hospitais menores que até atendem pacientes neurocríticos, nem sempre essa estrutura está completamente à disposição 24 horas por dia. Isso implica em atrasos, a morte encefálica é uma situação muito transitória, daqui a pouco a parada cardíaca vai vir. Então, nós precisamos correr também contra o tempo. E o que é necessário? Que esses hospitais, eles consigam transferir rapidamente para outro hospital que esteja preparado? Hoje a gente prefere evitar a transferência, até porque numa situação, quer dizer, é um paciente que já está morto, né? O coração está batendo já com medicamentos, a respiração está sendo mantida de maneira artificial. Se a gente fizer isso, essa transferência, a gente corre um risco grande da parada cardíaca acontecer antes que a gente possa completar o processo. Então, de preferência, a gente leva os recursos até aquele hospital onde ele está. E é por isso que a gente tem trabalhado nessa lógica de OPOS, de organizações de procura, que são, tem uma abrangência regional e que, além da questão de capacitar os profissionais, de também capacitar a comunidade, falar sobre esse assunto, elas também têm a missão de fazer chegar os meios, né? Laboratório, o doble transcraniano, outros exames que a gente precisar, sorologias para garantir a segurança do receptor. E qual que é a realidade hoje de uma pessoa que está na fila de espera por um transplante, por um órgão? Bem, a gente tem realidades distintas dependendo do órgão que ele está precisando, né? A gente tem alguns transplantes que são qualificadores da vida, como é o caso da córnea, a pessoa que enxerga mal, ou no caso dos doentes renais, que tem que ir para a diálise lá três vezes por semana, né? Tem comprometido o estudo, o trabalho, a vida sócio-afetiva. Então, é claro que isso é muito angustiante, mas a gente tem terapias substitutivas, né? Agora, para o caso de quem está esperando um coração, um pulmão ou um fígado, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Quer dizer, o telefone tocar a cada minuto com a perspectiva de um transplante é o que mantém as pessoas à espera, em condições de aguardar a cura, né? É impossível mensurar esse tempo de espera? Ele é muito variável dependendo do grupo sanguíneo, né? E hoje, para a córnea, a gente tem já isso praticamente equacionado em um mês e meio, dois, os pacientes que entram na fila ativa já estão em condições de transplantar. Nos órgãos é um pouco mais demorado, né? A gente tem problemas hoje de espera de até de um ano e meio, dois, para pacientes que precisam de órgãos críticos, como é o caso do fígado, do pulmão. E, eventualmente, eles, inclusive, não suportam a espera. Bom, nós mostramos até na reportagem casos ali, né, de pessoas que estão nessa fila, nessa espera. E vocês devem acompanhar muito isso de perto, né, Lúcia? Como é que é a realidade dessas pessoas que têm, claro, às vezes, o tempo menor, mais reduzido para conseguir solucionar esse problema e daqueles que estão há mais tempo? Como é que vocês acompanham esses casos? Bom, lá na pousada tem oferecido um apoio na parte psicológica, né, psicopedagógica. Então, essas voluntárias que dão apoio para as famílias e, quando são adultos, para o próprio paciente. Com crianças também é trabalhado, mas isso vem de uma forma mais lúdica. Mas, realmente, é uma angústia, né, muito grande das pessoas e só quem passa por isso pode, realmente, avaliar o que significa essa espera sem saber o que vai acontecer, né? É, porque é uma espera não só para esse paciente, mas também para toda a família, né? O Chico quer fazer uma pergunta? Sim, eu queria perguntar para a doutora Rosana. Qual é o tipo de transplante que oferece mais riscos para o paciente caso não seja feito com uma certa urgência? Existe um transplante que é mais crítico, precisa de mais rapidez? Os órgãos vitais únicos, né, eles são sempre muito críticos. Agora, o que mais coloca as pessoas em urgência, muito aguda, assim, é o fígado por causa das hepatites fulminantes. Mas, claro, que as condições cardíacas, por exemplo, o paciente vem se mantendo razoavelmente equilibrado com medicamentos, mas pode acontecer um desequilíbrio qualquer por uma infecção, uma pneumonia, e ele piorar muito do dia para a noite e precisar ser priorizado. Quando essas coisas acontecem e o risco de vida é iminente, a gente coloca eles em priorização. Então, aparecendo um órgão, vai prioritariamente para eles. A questão é que esse órgão apareça nesse tempo que eles têm para ser transplantados. E, eventualmente, infelizmente, a gente não consegue. E, claro, tem aqueles que falecem de outras condições enquanto estão aguardando, porque eles são pessoas muito doentes. A gente está falando de trocar um órgão, né? Então, eles estão muito mais suscetíveis às condições que nós todos estamos, com muito mais gravidade, com várias intercorrências que são consequência da própria doença. O doente renal crônico, por exemplo, ele vai fazendo agravos cardíacos, vai fazendo agravos na vasculatura cerebral, a hipertensão atrapalha muito. Então, eventualmente, eles têm complicações que, daqui a pouco, até impedem que eles tenham a chance de transplantar. Quando a pessoa já teve um infarto muito extenso, às vezes não consegue nem suportar o risco cirúrgico de se submeter a um transplante. Então, por isso a gente corre sempre contra o relógio. Uma vez que a indicação está feita, quanto antes a gente puder fazer o transplante, melhor. E existem riscos de rejeição desse órgão, doutora? É, os riscos existem sempre, porque a gente está colocando um tecido que é completamente estranho àquele organismo. Hoje nós temos medicamentos imunossupressores muito potentes, e a gente tem já uma boa solução desses processos de rejeição. Elas acontecem, mas na grande maioria eles são reversíveis. Vez ou outra ocorre de não se poder reverter e o órgão é perdido. E aí esse paciente tem indicação de voltar para a lista. Isso acontece muito frequentemente no rim. Eu queria perguntar para a Lúcia, o que a pessoa que deseja ser doadora deve fazer? Qual é o procedimento? É muito simples, é dizer para a sua família, porque se a pessoa... Basta isso, tem que deixar alguma coisa declarada por escrito. Não, não, é só comunicar. E o que é visto, né, doutora Rosana, é que as pessoas que dizem isso para a família, numa eventualidade triste, que ocorra a morte, a família fica muito mais tranquila para poder doar. Não tem aquela discussão, já sabia o desejo daquela pessoa. E por que a família precisa autorizar essa doação? Bom, as formas de consentimento são muito variáveis, né, de país para país. Eu sempre gosto de usar o exemplo da legislação de trânsito, porque ela é muito similar ao que acontece na morte encefálica, né, e na questão da doação familiar. A gente tem uma técnica para trabalhar, é um jeito de fazer aquilo que é igual no mundo todo. Mas o regramento depende de país para país. Então, na Inglaterra, a gente dirige do lado esquerdo, e isso está ok. Aqui no Brasil, a forma de consentimento é diferente da forma daqui. Aqui a gente dirige pela direita, e a nossa forma de consentimento é autorização familiar. Tem países que mantêm registros, onde as pessoas se colocam como não doadoras, e quem não se colocou como não doador, sempre é doador até que se manifeste em contrário. A gente tentou isso aqui no Brasil e não foi bem sucedido, porque a população brasileira não aceitou bem esse modelo. Então, a nossa cultura, inclusive a cultura médica do Brasil, aponta para uma solução conciliada, para que a família também participe dessa decisão. E claro que se o falecido em vida declarou a sua vontade, ninguém encontraria a vontade do seu parente nessa hora. E também muito importante é a gente começar a adquirir o conceito de que isso é uma atitude cidadã, que é uma atitude de seguro social. A gente doa, sim, por altruísmo, por espírito de solidariedade, de caridade com as pessoas que estão precisando. Mas é muito importante a gente ressaltar que o principal motivo para a gente doar hoje, se a gente estiver nessa circunstância, é a gente poder contar amanhã com um órgão para a gente mesmo, ou para o nosso filho ou para o nosso neto. A gente nunca sabe do dia amanhã, não é verdade? Exatamente. E, doutora, a gente sabe que o principal ponto aí é a pessoa ter informação, e é nesse ponto que vocês também trabalham lá na ONG Via Vida, dessa questão de levar a informação para as pessoas e também trabalhar com a prevenção. Lúcia, explica um pouquinho para a gente. É que as pessoas têm que ter consciência que a nossa possibilidade de vir a precisar de um órgão, ou de um amigo, ou de um parente, enfim, é muito maior, N vezes maior, chega a 20%, enquanto a que é de ser um doador é apenas de 1% de todas as mortes que ocorrem. Então, essa consciência é muito importante que todos tenham. E, como a doutora falou, é um seguro de vida que cada um de nós estamos fazendo ao dizer eu sou doador para a minha família ter consciência de que, eventualmente, se acontecer alguma coisa, ela já sabe a minha posição. Bom, e como eu comentei, vocês trabalham não só com essas pessoas que já estão acometidas, então, precisando desse transplante, mas também levando informação com a questão da prevenção. Como é que funciona esse trabalho? Porque nós tivemos a ideia de trabalhar a prevenção e a promoção da saúde, porque, se nós estamos trabalhando para a doação de órgãos e tecidos, e o foco é diminuir a lista de espera, bom, nós também temos que trabalhar para que essa lista não aumente. E como isso? Levando as pessoas informação para que cuidem mais da sua saúde, daquelas causas que motivam a levar um transplante de qualquer um dos nossos órgãos vitais. Eu acho bem importante, Vanessa, que a grande maioria das condições que colocam as pessoas em transplante são preveníveis ou tratáveis, né? A gente está falando de diabetes, de hipertensão, de hepatite, de traumas oculares, de doenças metabólicas associadas à obesidade, de doenças relacionadas ao estilo de vida, né? Alcoolismo, tabagismo, exatamente. E a própria doença pulmonar crônica que pode levar, ela tem manejo se ela for adequadamente tratada desde o início. Então, a possibilidade de tratar, de atuar na outra ponta da fila, né? Como a gente diz, é muito importante também. É fundamental, né? O Chico tem os contatos? A gente tem os contatos aqui do Via Vida, que é o site www.viavida.org.br, está aí na tela, e também da Central Estadual de Transplantes, que é o www.saude.rs.gov.br. Então, lá tem as informações para quem quiser saber mais. Muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. No próximo bloco, confira a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Estado. Você pode aproveitar o intervalo e participar conosco pelo e-mail conexaotv.br e também pelas nossas redes sociais no facebook.com.br. TV Unicinos e no Twitter pelo arroba TV Unicinos. A gente já volta.